Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo Nova Friburgo vai receber o grande show Jardim Pomar de Nando Reis Você não pode perder Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte Dia 17 de junho no Nova Friburgo Country Club Abertura dos portões às 21h Show às 23h30 E a vida é mesmo coisa muito frágil Nando Reis, hashtag em homenagem a Pathy Realização LAC Produções Ingressos à venda na Super Pão No site Alô Ingressos e na Secretaria do Clube Nando Reis é dia 17 de junho A partir das 21h no Country Club Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo Me fala Ah...